Passa a primeira fase, a terceira fase da reunião, que compreende a audiência pública. Então, estão presentes os seguintes convidados. O secretário de Estado, Fábio Macerete, que no momento está dando uma entrevista. Também a nossa secretária adjunta, a Poliana, que estão aqui. Fábio. Essa reunião se destina a poder ver a prestação de contas do quarto quadrimestre. E nós, então, recebemos o secretário e a secretária adjunta, o Fábio, presidente do CONAS, que agradece muito pela rapidez do atendimento da agenda dessa comissão para cumprir mais um ato constitucional. E, no momento de Minas Gerais, ontem mesmo eu estava vendo, lá na Prefeitura de Belo Horizonte, a implantação do SAMU aqui da região, num trabalho de união entre o governo do Estado e a Prefeitura de Belo Horizonte, com vistas a melhorar a vida dos mineiros. E agora vamos, então, passar a palavra para o Fábio Macerete, já colocando para ele que essa questão de cumprimento dos 12% financeiro pela primeira vez vai acontecer em 2023, com a palavra para a prestação de contas do Fábio. Obrigado, presidente. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez. Fizemos questão de vir, tanto eu quanto a Poliana, porque nosso trabalho aí, ele é um trabalho em conjunto com a secretaria, não trabalhamos sozinhos. E, enquanto vai abrindo a apresentação, por favor, dizer que não é só em 2023, não, desde 2021 a gente cumpre o mínimo, ou seja, dificilmente um outro governo, obrigado, um outro governo vai dizer que não é possível, porque se nós conseguimos, é porque todos conseguirão. Então, te cumprimentar, e cumprimentar o nosso deputado Lucas, que tem uma pauta da saúde muito importante, vinculada, viu, Lucas, deputado Lucas, é um prazer estar com você aqui. E, estendendo ao presidente Arlen, a você, ao deputado Lucas, e a todos os deputados, especialmente ao nosso presidente Itadeuzinho, uma grande vitória ontem, em relação à decisão do adiamento da RRF, dizer que é muito bom termos essa parceria, especialmente aqui na figura do nosso presidente Itadeuzinho, junto com o governo de Minas, na tentativa, obviamente, de juntos resolvermos este grande buraco que temos aí nas nossas contas. E se nós temos esse mínimo constitucional sendo executado, só é possível exatamente por termos essa possibilidade de negociar esse pagamento de dívida. Então, como o senhor vê ali, deputado, 2021, a coluna está acima da linha. A coluna é o financeiro e a linha é o orçamentário. Então, nós temos ali este espaço branco entre a linha e a coluna, exatamente o que nós, o que o Estado de Minas não pagou e apenas empenhou. Então, por que nós temos uma coluna acima da linha? Porque, além de pagar o ordinário, a gente paga a dívida, que nós temos aí mais um agradecimento à Assembleia Legislativa pela Lei Complementar 171, que permite que esta dívida que está sendo paga seja utilizada pelos municípios da melhor maneira. Então, está aí um gráfico histórico que se permanece e, certamente, nenhum outro governo que vier à seguida vai dizer que não é possível, porque está aí sendo possível desde 2021. O Acordo do Fundo, mais uma vez, junto com a Lei Complementar 171, que é um recurso liberado a partir de então, com o nosso decreto, foi pago em 21,394 milhões, 22,659 milhões, e agora, em 2023, 691 milhões até novembro, faltando ainda 52 milhões como última parcela. Ou seja, no momento que os municípios vêm recebendo menos recursos vinculados a tributos, como ICMS, a Fundo Municipal, a UFPM, Fundo de Participação dos Municípios, certamente, estes recursos salvarão muitos municípios que estão investindo cada vez mais em saúde em seus municípios. Além de complementar o 7.1, como eu destaquei, é o caminho, vale a pena um destaque, e até bom, a Poliana está aqui, qualquer dúvida sobre esse tema, a Poliana, ela é a que pegou este boi pelo chifre aí, nós temos já a possibilidade dos municípios executarem estes recursos de imediato, após a publicação do decreto, e conseguimos a aprovação ontem, ampliando este prazo até o final do ano que vem. Mas vamos lembrar que este recurso já está disponível para execução. Então, é importante, deputado Lucas, deputado Arlen, avisar aos municípios, que ontem eu fui... o prefeito de Sabará conversou comigo, ele estava achando que precisava passar por isso tudo para começar a usar o dinheiro. Não precisa, ele pode utilizar o dinheiro. Então, utilizar aí a capilaridade que vocês têm no território e passar isso aos prefeitos para não perder tempo. E esse recurso está aí para ser utilizado da melhor maneira. Então, nós temos aí toda uma transparência da forma de se fazer, todo o mecanismo de fazer, que a gente deixe essa apresentação à disposição aqui da Assembleia, e qualquer dúvida, obviamente, a gente pode ir tirando no decorrer do processo. Então, a nossa pirâmide famosa, de níveis de atenção, primária, secundária e terciária, e aqui o nosso grande foco é melhorar essa balança historicamente vinculada ao tratamento de doenças e a gente vincular a promoção e prevenção de saúde de fato. E, por isso, nós estamos fazendo um grande investimento na atenção primária. O financiamento, o cofinanciamento da atenção primária é um exemplo para o país. a gente cofinancia mais de 400 milhões de reais, além de outras políticas de financiamento da atenção primária. Além disso, nós estamos investindo este ano, certamente chegaremos em cerca de meio bilhão de reais em recursos para a construção de novas UBSs. O nosso foco é ter 100% do território mineiro coberto por atenção primária, porque esse, sim, será o matriciador do cuidado. Então, tem as novas UBSs, as políticas de promoção e equidades, a rede psicossocial, saúde indígena, o sistema penitenciário e também o saúde em rede. Então, como nós falamos, 853 municípios, esses 435 milhões de reais, e estamos aí na tentativa de uma expectativa de chegar próximo de meio bilhão de reais em construção. E, além disso, vamos lembrar que nós estamos terminando aquelas resoluções de 2013 e 2014, lá de trás, que ficaram sem pagamentos. E aí que vale um destaque. Nós não só pagamos as parcelas restantes para terminar essas obras, como essas que vocês estão vendo aí, que nós tivemos que dar um valor a mais pelo tempo parado. ou seja, obra parada dá prejuízo. Não só um prejuízo financeiro, mas um prejuízo que a população não tem o atendimento prestado. Então, nós estamos terminando 179 UBSs, além de mais outras UBSs que estão sendo financiadas entre ampliação e qualificação. Então, nós temos políticas importantes, históricas, nós temos a política que vale o destaque de saúde da população LGBT e nós temos também a política de saúde integral da população negra e quilombola. São duas políticas que historicamente são discutidas. Quando eu falo historicamente, presidente, há mais de 10 anos e nunca foi, de fato, deliberada em si, e nós conseguimos fazer. então, essas políticas inclusivas foram deliberadas e aprovadas no nosso governo, demonstrando o nosso olhar relacionado às minorias também. Deputado Adriano, prazer te ver. Subindo de nível de atenção, nós estamos aí chegando na atenção secundária e nós temos aí os CEAIs, são 28 reais que são financiados pelo Estado, cerca de 80 milhões de reais e tivemos uma ampliação também da média complexidade ambulatorial com investimento de mais de 100 milhões de reais. E aprovamos, como presidente do CONAS, a política nacional de atenção especializada, também algo que é discutido há mais de 15 anos e publicamos e pactuamos na CIT no mês de novembro uma política que reconhece a atenção especializada, que vai olhar as consultas especializadas, os exames, com financiamento diferenciado, como você sempre me fala, relacionado à parte oncológica, essa política vai tratar disso com recurso robusto também. Um foco que vale destacar aqui hoje, tem um foco que vale grande destaque é a nossa capilarização da hemodiálise. Então, estamos aí crescendo com hemodiálise. Eu sempre vou me lembrar lá em Minas Novas, quando nós inauguramos aquela hemodiálise, um paciente que, chorando, nos relatou que ele vai voltar a tomar um suco com a filha na feira, no sábado, porque ele vai fazer hemodiálise em Minas Novas, e ele é da zona rural de Minas Novas, ele demorava quatro horas, ele demorava quatro horas entre sair da zona rural e chegar em Diamantina, quatro horas de sessão e quatro horas de retorno, além do tempo de esperar todo mundo. Demorava mais de doze horas, terça, quinta e sábado. e agora ele vai poder fazer isso perto da casa dele e voltar a tomar um suco com a filha. Então, são coisas muito marcantes. Recentemente, Januária, foi inaugurado, presidente, você estava lá presente com o governador, temos aí a região de Piuí, de Cássia, de São Sebastião do Paraíso, de Nanuque, de João Pinheiro, que estão ampliando, ampliando a hemodiálise, ou seja, estamos trazendo mais qualidade de vida para as pessoas. Outra política também muito comemorada este ano é o Miguilin. Na verdade, nós temos o Miguilin como um programa, fazendo parte das nossas políticas, e o Miguilin, deputado Lucas, é muito interessante que nós agora vamos fazer, Lúdia, a triagem auditiva e ocular nas escolas e a gente organiza a ida dele à rede e a gente garante o óculos e o aparelho auditivo. Então, isso é um ponto importante para vocês, deputados, porque é um local muito interessante de vocês colocarem as emendas parlamentares, porque nós temos uma limitação do recurso e, com mais recursos, nós conseguiríamos dar mais óculos para mais crianças. Então, é um grande programa, Miguilin, para quem sabe da história de Guimarães Rosa, é uma criança do sertão que não via além das montanhas até encontrar um viajante, um médico, que lhe deu óculos, ele passou a ver acima, além das montanhas. Então, fizemos aí um programa vinculado, com o nome vinculado a nossa, um dos maiores escritores que nós temos em Minas Gerais, Guimarães Rosa. lembrando também dos transplantes, estamos retornando o transplante de pulmão em Minas Gerais com o Hospital das Clínicas e, além disso, estamos investindo um valor por transplante realizado, além disso, trazendo a ECMO para o financiamento dos transplantes de pulmão, coração e fígado em crianças. Então, a ECMO traz uma possibilidade, nenhum outro Estado, deputado Adriano, financia a ECMO. A ECMO, para vocês lembrarem, é o que o Paulo Gustavo fez na época da COVID, tem dois jeitos de oxigenar o pulmão de alguém que está fazendo um transplante de pulmão e fígado. É pela circulação extracorpórea, que vai em uma máquina, ou pela ECMO. A ECMO é mais moderna e gera menor complicação, especialmente em crianças. Então, a partir da ECMO iremos voltar a fazer transplante de pulmão em Minas e fazer transplante de coração em criança, fígado em criança, ou seja, Minas Gerais vai ser a grande referência do Centro-Oeste e do Espírito Santo. Iremos trazer esses transplantes, dependendo menos ainda de São Paulo que faz os transplantes. A nossa linha de cuidar da oftalmologia é uma linha que organiza uma rede, parar de depender de mutirão e ter uma rede organizada, garantindo acesso à oftalmologia desde o primeiro ano de vida das crianças. E a gente tem muito orgulho dessa política também impactuada em CIB. Doenças respiratórias graves são doenças negligenciadas, mas asma grave, DPOC grave, nós criamos uma rede de referência no Estado, matriciado pelo Hospital Júlia Kubitschek, aqui em Belo Horizonte, para que a gente consiga acompanhar e tratar melhor estes pacientes com doenças graves, como hipertensão pulmonar, como doenças do intestício, que têm grandes complicações na vida das pessoas. Lembrando também da rede de cuidados de pessoas com deficiência, nós estamos investindo 155 milhões de reais com uma ampliação do financiamento vinculado a essa rede, vale destaque para o programa de intervenção precoce, avançado, a triagem auditiva neonatal, aquisição de órteses, corrigimos a tabela de financiamento das órteses vinculadas a pessoas com deficiência, estamos investindo uma nova carreta vinculada à Casa de Saúde em Diamantino, que faz esse lindo papel no Estado inteiro, ou seja, estamos crescendo bastante o apoio a essa política também inclusiva. E o projeto de parque é multissensorial, um investimento de mais de nove milhões de reais, iremos trazer essa novidade para a rede do nosso Estado, atingindo 25 municípios. Então, a oficina ortopédica itinerante, como eu falei, uma nova carreta que será investida, que vai trazer, então, um hospital que tem ali essa expertise com a carreta itinerante, ele pode chegar em todo o território mineiro, levando, então, dignidade a essas pessoas. o programa de triagem neonatal estamos ampliando ainda mais, pactuamos na CIP de novembro, não é, pode? Mais um recurso para o diagnóstico da AMI, então, nós, em Minas Gerais, estamos sendo um exemplo para o país, mais uma vez, em triagem neonatal ampliada, o teste do PESV ampliado, então, já tínhamos colocado a toxoplasmose congênita, tínhamos, além dos outros testes de pezinho, agora a AMI, outros testes de deficiência de aminoácidos, e queremos, no próximo ano, fechar todas as fases de triagem neonatal, ou seja, não teremos mais estes pacientes jogados no sistema sem saber o tratamento precoce, o diagnóstico precoce, e tratamento precoce gera, então, que essas crianças não vão ter doenças crônicas que as deixam, muitas vezes, acamadas numa cama. As UPAs, olha lá o gráfico, presidente, nós quadruplicamos o valor de repasse de custeio de UPAs, então, hoje os municípios, eles têm um valor quatro vezes maior no custeio, diminuindo o peso em cima dos municípios, além das construções das novas UPAs. Temos novas UPAs sendo construídas no Estado, e essas UPAs estão, além de ser construídas, estamos aumentando o custeio delas, dando maior, menor peso aos municípios. Indo agora para a atenção terciária, vamos destacar, obviamente, o Valor a Minas. O Valor a Minas, já estamos na versão 2.0, ela não tem esse nome à toa, ele realmente valoriza aqueles hospitais que prestam uma assistência de qualidade e também fazem acontecer, atendem o maior número de pacientes. Aqui nessa mesa, eu acho que todos os deputados têm exemplos, a LUD tem exemplo em Patos de Minas, que a Santa Casa entrou no Valora, o Lucas tem em Oliveira, o hospital que foi reconhecido no Valora fortemente, a Arlen, os hospitais de Montes Claros, que nós fomos, vários deles todos, receberam um valor maior, a Adriana em Ponte Nova viu os dois grandes hospitais de Ponte Nova sendo reconhecidos. Então, o que nós estamos demonstrando aqui é que estes hospitais são reconhecidos, de fato, pela qualidade que eles têm na população e nós saímos de pouco mais de 690 milhões de reais no Proosp para mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais no Valor, além do Opera Mais. Eu não coloco o Opera, porque na época do Proosp não tinha o Opera Mais. Além de duplicarmos o valor, nós temos ainda o Opera Mais que são 400 milhões de reais, mais ou menos. Ou seja, além dos investimentos, porque esse Proosp tinha um valor de investimento, além dos tomógrafos, dos mamógrafos, dos equipamentos que os deputados estão mandando junto com o Estado. Então, nós estamos falando em investimentos que beiram 2 bilhões de reais. Então, e os 690 milhões de reais eram só promessas, o dinheiro não chegava. Nós estamos falando em 2 bilhões que chegam, ou seja, não tem, e além dos hospitais regionais. Então, não tem como a gente não perceber uma melhoria da assistência no Estado. E aí, o Opera Mais, gente, olha que gráfico interessante. O início do gráfico é 2019, que era o melhor ano histórico nosso. Olha, aí veio a pandemia, que caiu. Então, 2019 ali, para o Cosemes, era imbatível. Era imbatível. Olha lá, nós já passamos e nós vamos continuar crescendo, porque aqueles dados, os últimos dados são parciais. Então, a linha de tendência continua crescendo. Então, estamos aí. O SAMU, ontem, o deputado Arlen estava presente, a gente lançou o SAMU aqui na região metropolitana, região de contagem já tem SAMU regional, Betim já tem SAMU regional, faltava a região do vetor norte, basicamente, e agora nós temos SAMU sendo implementado, e Tabira iremos pagar agora, que é o último que restava pagar, ou seja, SAMU em 100% do território, somados a isso. Nós estamos, além disso, custeando a maior parte do SAMU, o estado que realmente custeia a boa parte do SAMU, com três novos helicópteros e dois novos aviões. Esses dois novos aviões, um deles, inclusive ontem, fez o transporte de uma jovem de 18 anos, de Natal, para Fortaleza, para um transplante hepático, urgente, porque a FAB não tinha a aeronave disponível e Minas Gerais emprestou, então, emprestou ou não, fez o transporte junto com os bombeiros nesse avião, porque nós temos uma frota bem organizada, e aí um agradecimento aos bombeiros que faz, junto com a Comave, também o transporte dos nossos pacientes. os hospitais regionais, Teoflotone, hoje estava em um evento com o Mário Pena, que vai ser o gestor deste hospital, está a todo vapor, então, este hospital está para ficar pronto em um ano, estamos já em compra dos equipamentos todos, a SES se organizou para comprar tempo e não atrasar, então, teremos já Teoflotone em um ano, cerca de um ano, já em funcionamento. Sete Lagoas e Divinópolis já iniciaram as obras, ou seja, a expectativa de em dois anos também estarem prontos. Valadares teve o processo de judicialização e este processo a gente deve resolvê-lo em janeiro para ter uma decisão da obra em Valadares. Em Juiz de Fora, infelizmente, nós tivemos um atraso importante porque foi percebido que a obra foi e isso vale a pena até como prestação de contas aos deputados, viu, presidente? Isso é importante ser destacado de Juiz de Fora. Quando a área técnica da engenharia foi olhar de Juiz de Fora, percebeu que foi um problema de execução gravíssimo pelo município à época. Só para vocês terem noção, a viga não encontra coluna, ou seja, vai atrasar, vai ter que investir para fazer uma reestruturação com risco, se ficar do jeito que está, do prédio cair quando pôs os equipamentos dentro, Juiz de Fora. Então, o hospital de Juiz de Fora é um problema gravíssimo, por quê? Se a gente, para fazer todo esse processo, vai gastar muito dinheiro e vai ficar pronto pelo menos em 28. Ou seja, é um problema que eu tenho que compartilhar com a Assembleia, é um problema muito grave, e nós temos que resolver logo como lidar com aquela região importante que é de Juiz de Fora. Colocando agora sobre a expansão de leitos de UTI neonatal, fizemos uma expansão muito importante no Estado inteiro, e além do financiamento da unidade de cuidado intermediário, canguru e convencional. Então, o Estado de Minas agora faz a transição do cuidado em paternidade de geotorrisco com esse grande investimento que nós fizemos. A oncologia, eu vou pular porque o deputado Arlen não tem interesse nesse tema, mas a gente, acho que poucas pessoas sabem, poucas pessoas sabem, mas a Secretaria de Saúde faz uma análise de qualidade de mamógrafos do Estado inteiro. A gente, tendendo a vigilância, a gente olha por amostragem a qualidade dos mamógrafos para saber o risco de dar falso negativo, especialmente. mulheres que poderiam estar com câncer, mas o exame é indeterminado. E aí nós percebemos, a primeiro momento, a necessidade de trocar 62 mamógrafos, e nós trocamos. E temos outros, como o deputado Arlen já nos falou de Salinas, que nós estamos avaliando, que é a nossa expectativa, nós temos também Ponte Nova, deputado, a nossa expectativa é que a gente amplie ainda mais isso para os polos de micro, para que a gente consiga garantir. Mas nós não vamos atuar só na mamografia, nós estamos atuando em quatro linhas de cuidado e uma delas é o câncer de mama, que essa pessoa que tem uma alteração de mamografia, eu sou radiologista, né, gente, birrados 4 ou 5, por exemplo, ele já esteja marcada a biópsia para que a gente garanta, garanta o diagnóstico precoce das mulheres com câncer de mama, por exemplo. Incremento de teto-marco, conseguimos aprovar em CIB e convencer o Ministério a aumentar em 51 milhões de reais o Estado, teto-marco. E, por último, ali, não estou enxergando? Ah, sim. A gente criou o grupo de trabalho, isso, que a gente quer realmente trazer o teste genético para dentro da nossa política, para que a gente consiga dar o diagnóstico precoce. A rede de atenção psicossocial é um grande investimento, ontem nós comemoramos a municipalização do CEPA e CMT, mas estamos aí cada vez mais fortalecendo as SRTs, ou seja, os serviços de residência terapêutica que estamos financiando quase todos, o aumento da rede de atenção psicossocial, o Estado de Minas que banca a implementação de novas CAPs e o financiamento, então a gente financia isso, além dos leitos de saúde mental que o Estado de Minas vem financiando. Lembrando, agora, isso é um ponto superimportante, eu queria, quase em primeira mão, presidente, eu acho que aqui é superimportante isso, porque é um processo que tem que ser muito transparente e a gente, talvez, pelo nosso dinamismo de tentar fazer acontecer as coisas, eu não tinha tido oportunidade de vir aqui falar disso. Estamos em um novo momento da FEMIG superimportante, eu queria que vocês entendessem que eu fui presidente da FEMIG, fui diretor de um hospital da FEMIG, a média dos hospitais da FEMIG tem 60, 70 anos, são hospitais velhos, para quem não conhece os hospitais, a Lúdia conhece o Agarrade, o Lucas conhece algum da FEMIG, já chegou aí, então, você conhece, o Adriano deve conhecer a Casa de Saúde de Ubar também, e todos conhecem o João XXIII, o Arlen, há muito tempo aqui, conhece muito bem os hospitais. o João XXIII é o mais novo dos nossos hospitais, nós temos hospitais com mais de 100 anos, Barbacena, Raul Soares em Belo Horizonte, são hospitais velhíssimos, inconformes, com ações civis públicas, de inconformidades para tudo que é lado, então, nós estamos fazendo um grande investimento na FEMIG, lá em Pato de Minas, um novo prédio, mais de 30 milhões de reais, deputada, que vamos fazer um novo prédio lá, em Pato de Minas. Estamos reformando os hospitais aqui em Minas Gerais, João XXIII, o Júlio Akubitschek, mas nós temos uma grande novidade, presidente, nós vamos fazer, onde era o Galba Veloso, um grande prédio, um grandíssimo prédio, novo, com mais de 300 leitos, e um prédio no modelo PPP. O que significa isso? A bata cinza, a bata cinza, ela é toda vinculada à PPP, o administrativo, o laboratório, a farmácia, a portaria, então, essa parte vai ser vinculada à PPP, que eles vão construir, estamos na fase de modelagem, um prédio lindíssimo, moderno, com uma capacidade de expansão de leitos, pensando em novas pandemias e epidemias. O Eduardo de Menezes vai para este novo prédio. Então, este hospital vai ter cerca de 300 leitos, podemos chegar a 400, 500 leitos com uma expansão mais natural em epidemia, onde teremos o Eduardo de Menezes como o principal hospital, mas ele vai ter também a oncologia do Alberto Cavalcante, a saúde, a parte da pediatria do João Paulo II e a maternidade Odete Valadares, que é um prédio histórico também conforme. Ou seja, não é privatização, é apenas uma parceria público-privada, onde a bata cinza e toda a administração desse prédio será feita por uma PPP. E, além disso, nós teremos juntos o novo laboratório central da Fonete. Quem conhece a Fonete sabe que o LACEM é todo adaptado. E nós vamos ter, então, um novo laboratório moderníssimo junto a este prédio da FEMIG, porque o terreno do Galba Veloso é vizinho à Fonete. Ou seja, temos que comemorar um investimento altíssimo que tem a ver também com a Assembleia Legislativa, que este recurso está vinculado ao acordo do desastre de Brumadinho, os 200 milhões de reais que estão lá. Ou seja, prestando conta à Assembleia do investimento que foi pactuado e aprovado por essa casa, estamos construindo aí, iremos construir o mais novo hospital da FEMIG. Os hospitais regionais não são da FEMIG. A FEMIG é antiga, teremos aí, então, um novo hospital muito moderno. E eu, como ex-presidente da FEMIG, fico superfeliz em anunciar isso. Assistência farmacêutica, nós estamos aí com a farmácia de Minas Nova, vocês viram que passamos a não aparecer mais na televisão com as filas da farmácia de Minas. Quem não conhece a nova farmácia, vocês vão ver que ela está belíssima. Estamos iniciando um novo processo agora com as UAS, em que tudo será agendado, reduzindo ainda mais as filas, e estamos batendo recordes aí de dispensação de medicamentos. E os medicamentos que faltam hoje são medicamentos vinculados ao governo federal, e os outros é que o fornecedor a gente emite a F e eles não nos fornecem porque não tem o medicamento. Então, é problema de mercado que nós vamos tentando. Transporte eletivo já, para ir seguindo aqui que o meu tempo já acabou, o transporta SUS, temos aí um investimento altíssimo, não só com os consórcios, com novos ônibus, como esse que vocês estão vendo, mas no custeio aos municípios. A gente paga para os municípios este ano mais de 100 milhões de reais para ajudar no transporte, no custeio desse transporte. Então, esses ônibus vocês vão ver rodando o Estado inteiro, e vamos zerar o déficit de assentos no transporte eletivo do nosso Estado até o final de 2025. Ampliação da cobertura vacinal, temos os vacimóveis, todos os municípios, todos os municípios acima de 50 mil habitantes receberam o recurso por vacimóvel, e os outros terão acesso pelos consórcios, ou seja, teremos vacimóveis em praças, locais de aglomeração no Estado inteiro, além disso, estamos pagando aos municípios que conseguirem diminuir pela metade a diferença de como estão hoje na cobertura vacinal para a meta, ou seja, os municípios que fizerem a sua parte serão premiados com recurso. A arbovirose foi um ano difícil, quase 400 mil casos, ano que vem promete ser um ano difícil, peço de novo aos deputados pela capilaridade das ações de vocês, dizer que pelo sorotipo 3, voltando a circular no Brasil, podemos ter dois anos seguidos difíceis de arbovirose. Então, lembrar que temos aí um financiamento robusto e temos os drones. Então, correr para contratar serviços de drones que fotografam as regiões, localizam onde que é maior risco para os agentes irem ou o próprio drone soltar o larvicida. Municípios com mais de 100 mil habitantes ou uma área urbana grande receberam o recurso e os outros terão acesso via consórcio, ou seja, temos novas armas. E a biofábrica que fica pronta também por essa casa aprovada o acordo do desastre de Brumadinho, estamos para inaugurar em maio do próximo ano já o mosquito com a bactéria vobáquia que não permite a transmissão do vírus. Ok. Desculpa passar do tempo, mas esse é um resuminho do que a gente tem para prestar conta a essa casa. Realmente, caro secretário, a gente fica impressionado, ainda mais eu que estou aqui há mais tempo, com a quantidade de ações e soluções que a secretaria tem tido. Gostaria aí de passar para a sua equipe que na hora que o senhor fala da hemodiálise e era bastante interessante porque a gente ouvia muito falar em 2011 quando foi planejada a hemodiálise de Minas Novas a gente ouvia falar do sofrimento e ouvia falar às vezes até aqui nessa casa de pessoas que ficavam muito tristes porque as pessoas tinham que andar esse tanto, mas o recurso não ia. E aí o senhor, a pedido do governador Romeu Zema, que levamos esse problema para ele, liberou o restante do convênio corrigido, que foi 1 milhão e 555 mil reais, com mais algumas emendas minhas e do senador Carlos Viana que viabilizaram a pedido do prefeito Aécio e do padre Carlos, que era o provedor do hospital, aquela tão importante hemodiálise que o senhor citou aí. Mas queria te dizer que, sem precisar de recorrer e bater a sua porta, a hemodiálise de Salinas, ela foi completamente remodelada, foram investidos mais de 3 milhões de reais e o senhor vai ter oportunidade de ver como está. E em Pirapora, a hemodiálise que era alguma coisa que o preço que o SUS pagava era viável, ela, então, um prestador privado que fazia os serviços para a prefeitura, ele deu um prazo de 90 dias que ele ia abandonar aquilo com os aparelhos, poltronas, tudo completamente velho e aí o prefeito Alex com o doutor Helder, eles, então, renovaram e foi aplicado também mais de 2 milhões de reais lá. Eu queria que a Poliana, eu vi ontem, rapidamente, não tive tempo de me aprofundar, ela puder avaliar, porque a questão do PCCU, do CEAD, colo de útero, a vacinação, ela é muito incipiente, então, vai ser um problema até que a gente consiga vacinar a população mineira, principalmente, a população da zona rural para o HPV. Ontem, eu vi na grande imprensa uma possibilidade de que teria uma coleta que seria feita pelo próprio paciente para identificar possibilidades de células malignas do colo de útero, então, o pessoal do PSF poderia dar esse material para aquela pessoa, ensiná-la a fazer, ela coletava e levava, assim, para o senhor ver a dificuldade que a gente tem em muitas cidades da pessoa poder chegar até um PSF, alguma coisa desse jeito, se a Poliana puder, é bastante interessante. Ontem, também, nós estivemos aqui e aprovamos a presidente do Emominas, e aí ela falou dos passes, que é uma coisa que o senhor não colocou, das suas afiliadas da saúde, um bom trabalho que tem sido feito, e ela mostrou o mapa e eu achei muito interessante, os passes estão sendo feitos ali para baixo do mapa de Minas Gerais, para o norte de Minas e para o Jequitinhonha, nenhum, e ontem eu já passei para elas, com as cidades de 50 mil habitantes, e aí o prefeito de Pirapora estava aqui até na hora para que a gente possa implantar no Jequitinhonha e também lá, que eu achei uma boa ideia dessa parceria. Queria também, Luiz, verificar, por favor, se vocês teriam alguma ata de UTI móvel. Eu botei uma verba para a Polícia Militar para uma UTI móvel e eles não estão conseguindo identificar atas, só teria uma do Corpo de Bombeiro que vai ficar pronta no dia 10 de UTI móvel. Se tiver, favor, nos informe, para a gente poder passar para o Coronel César. Também, secretário, a gente vê o trabalho do Estado, mas aí a gente vê algumas secretarias que não se preparam adequadamente e sempre tem um motivo. Por exemplo, a cidade de Sete Lagoas na cidade de Sete Lagoas tem um extrateto com o Hospital Nossa Senhora das Graças só de oncologia de 1 milhão e 700. imagina o que que é isso para um hospital. E, além disso, o repasse mensal que teria que ser pago no dia 27 do 11, ele não foi pago até ontem. Então, provavelmente, agora, na segunda-feira, os pacientes não terão medicamentos para ser feito o tratamento, interrompido o tratamento da oncologia, porque o município recebeu e não repassa. Teve hacker, teve não sei o quê, teve alguma coisa e não repassa. Então, eu acho que talvez a secretaria, agindo como um pai carinhoso, ela podia criar algum sistema de multa para os municípios que não façam repasse para os prestadores. Para os prestadores. Queria também estar pedindo a Poliana para anotar, eu já até pedi já, já deve estar quase pronto a resposta. Em Porteirinha, foi iniciado um CAPS há muito tempo atrás e foi paralisado. E o empreiteiro está cobrando da atual administração 600 mil do passado que não vão levar a nada, não vão deixar, não vai terminar. Então, teria uma outra parcela desse CAPS de Porteirinha que o município quer utilizar esse recurso da Lei 171 para tentar resolver o passado e aí, se a secretaria pudesse terminar, seria bastante interessante. É um caso... Foi assim, não é? É um caso interessante. Também, secretário, nós queríamos que fosse analisado um pouco mais afinco a questão do Hospital Público Estadual da Unimontes. Da Unimontes. Ele está como da educação, mas faz a saúde, aí a saúde não pode estar investindo. Como é que está, como é que pode ser solucionada essa questão aí daquele hospital que é extremamente importante para todo o norte de Minas, o hospital da Unimontes. Como é que a saúde pode interagir um pouco mais com ele. Essa questão dos CEAES, ela vi ali e achei bastante interessante. e outra questão, a melhoria que o senhor está propondo. E uma coisa que vai nos melhorar muito, mas eu não entendi, secretário, e gostaria de te perguntar. Quando o senhor fala que as próteses, elas tiveram um acréscimo, são as próteses que não são feitas com cirurgia ou as que são com cirurgia, se elas também tiveram, porque um grande gargalo que a gente enxerga é a questão da ortopedia. Então, agora, eu estou vendo aí, o senhor vai distribuir uma série de artes cirúrgicos que vão poder facilitar, mas, dependendo do valor da prótese, o prestador não consegue estar colocando, visto que já o ortopedista já não é muito fácil. E também começar a pensar como é que é que a gente poderia ver no Valora Mais e no Opera a questão da urologia. A urologia é um gargalo intenso. Então, quando precisa de fazer uma cirurgia de cálculo de rim, é quase impossível que se consiga alguém para prestar esse serviço. E, realmente, os hospitais não têm como ficar pagando quase particular para o urologista. Difícil aí de poder resolver. Além disso, a gente tem visto que alguns municípios contratam os urologistas. e esses urologistas fazem as, não são todos, mas uma grande maioria, eles fazem as consultas. E aí, quase todo mundo tem que fazer uma RTU. O valor da RTU é irrisório. E aí, então, aquele município que contrata o urologista para resolver um problema, ele cria um problema muito maior porque todos, não sei quantos, precisam de fazer cirurgia e aí custa 8 mil, 10 mil reais. Nós estamos agora passando com nossas emendas, nós vamos botar em uma região uma quantidade muito grande de aparelhos para poder fazer a RTU. E estamos dando a ideia para os secretários de saúde para tentar pagar o urologista por dia trabalhado. Então, o urologista vai ter 4 mil reais por 12 horas seria uma remuneração razoável. E ali, ele faz 5 RTU, ele está ganhando quase mil reais por RTU, um pouco menos do que eles estão ganhando hoje. E com os serviços hospitalares, fica em quase 7, 8 mil, 10 mil reais. Então, a questão da prótese ortopédica e a questão da urologia. A questão que a doutora Vanessa Campolina trouxe para o senhor, inclusive, fez uma política específica para os atingidos pela questão, principalmente, de Brumadinho e Mariana, nós gostaríamos também de uma resposta, visto que, essa semana mesmo, ela me cobrou uma série de situações aqui, como é que, em janeiro, como é que isso vai estar? Em fevereiro, como é que vai estar? Não precisa me responder agora, porque eu sei que é bem mais complexo esse atendimento da maneira que o pessoal quer, porque aí está tendo que ter psicólogo, está tendo que ter análise de subsolo da água, uma série de outras situações. essas eram umas questões que a gente estava colocando, e o senhor falou o seguinte, que tinham 179 UBSs sem terminar. Todas foram pactuadas? Todas as que estavam sem terminar? Não, não, das antigas. Aquele número é de qualificação, mas as antigas é beira 200 mesmo, mas todos os recursos já foram e vários estão terminando. Então, mas todas foram pactuadas ou tem algumas que ainda não foram pactuadas? Todas as resoluções de 12 e 13, 12 e 13, nós pagamos os valores que restavam. Correto. Eu queria também, Poliana, que você anotasse para poder dar uma olhada na situação de a cidade de Rio Pardo de Minas, que saíram duas e eu acabei perdendo o fio da meada e teriam mais duas ou três sem terminar lá. Encerro aqui a minha participação, deixando para depois a gente, se precisar, necessário. Indago aqui a deputada Ludi, se quer fazer o uso da palavra. Claro. Obrigada, presidente. Prestei bastante atenção aqui em todos os programas do governo do Estado na área da saúde e eu só tenho a parabenizar você e o secretário. É notável tanto que você se esforce para fazer com que o sistema público de saúde do nosso Estado de Minas Gerais seja referência em todo o nosso Brasil e eu vivencio isso na nossa região, na macro noroeste saúde, tanto que foi transformador depois que você está à frente dessa secretaria. Nós que não tínhamos, nós tínhamos um hospital que não tinha nem alvará sanitário e agora nós temos a Santa Casa de Misericórdia que tem cardiologia, que tem oncologia e que é referência para o Brasil inteiro pela sua excelência. O nosso hospital da Rede Femig vai passar agora por uma grande transformação graças à sensibilidade de vocês. O senhor que nunca deixou de me atender, o senhor que sempre esteve presente com todos os prefeitos da nossa região. Parabéns pelo seu trabalho. É visível e eu tenho orgulho de estar aqui nessa comissão caminhando ao lado de um secretário tão ponta firme. Parabéns. Obrigado, deputada Lúcia Falcão. Indago, o deputado Lucas Lasmar quer fazer uso da palavra? Sim. Bom dia a todos. o senhor Fábio Baqueretti, a sua secretária de Junta Poliana. Bom, vou começar um pouquinho com o desabafo que tem me incomodado muito, sabe, Fábio? eu estou aqui desde fevereiro na Assembleia Legislativa. Bom dia. e não vou me furtar de dizer que sou um aprendiz aqui, mas eu acho que eu já estou começando a aprender os caminhos da Assembleia, como ela funciona, como nós devemos fazer a condução dos nossos trabalhos. Nós fizemos uma ação bem tímida perto do que nós podemos fazer, principalmente em relação à saúde. Meu mandato está completamente voltado à área da saúde e eu gostaria de pedir, fazer algumas perguntas ao senhor e pedir também uma atenção. Eu vi aqui a Ludi falando, parabenizando o senhor sobre a disponibilidade de atendê-la aos prefeitos e eu sinto que esse parlamentar está sendo tratado de uma forma completamente diferente do que eu escuto dos outros deputados. Por exemplo, eu tenho mais de 30 ofícios na Secretaria de Estado de Saúde que não foram respondidos. Eu já pedi reunião e eu não consigo uma reunião. E aí nós vamos para o aspecto técnico. Esse é o discurso do governador. Nós precisamos ter pessoas técnicas à frente da Secretaria de Saúde. Diferente do que muitos dizem que é a política. Nós precisamos ter à frente pessoas políticas. E, pelo que eu vejo do senhor, o senhor é uma pessoa técnica e séria. Então, a importância de nós sempre tratarmos os problemas dos parlamentares e das cidades sempre da mesma forma e do mesmo peso. Por exemplo, há mais ou menos dois anos atrás, eu fiz tudo certinho. Solicitei, peguei a assinatura do Hospital de Oliveira, da prefeita, do secretário que ainda estava na pasta, protocolei na Superintendência Regional de Saúde, foi aprovado em CIB, foi arremetido para a SES, sobre a questão da neonatologia, do nosso desejo de fazer esse serviço. Na resolução da própria Secretaria de Estado de 2023, existe, a resolução 8.953, existe um déficit de 155 leitos de neonatologia do nosso Estado. Oliveira que é dessa. E aí eu vejo vários deputados anunciando que conseguiu para Bom Despacho, que conseguiu para Curvelo, que conseguiu para tal lugar. Gente, eu fiz o fluxo técnico para Oliveira até o momento, eu nem recebi uma resposta de ofício que eu mesmo fiz. O que está acontecendo? Eu vou ser tratado dessa forma dentro da Comissão de Saúde, dentro do meu trabalho, à frente da saúde? Eu já perdi várias vidas de recém-nascidos por transferência de SUS Fácil. Outro ponto, Fábio, além dessa pergunta que eu fiz, por que Oliveira não recebeu nenhum ofício, um mero ofício e nem habilitação até agora, sendo que nós fizemos todo o trâmite e tem vários hospitais sendo habilitados? Essa é uma pergunta. Segundo ponto, até quando nós vamos autorizar médicos a trabalhar em home office na regulação do SUS Fácil? Isso é inaceitável no nosso Estado de Minas Gerais, a Macro Barbacena, a Macro Oeste, todos, todos estão trabalhando em home office. Agora, vocês acham que o médico vai ficar em frente ao computador na casa dele sábado, sete da noite, oito da noite, meia-noite, uma hora da manhã? Não vai. E o que é pior, eu consigo o leito aqui de neonatologia na Santa Casa, que está vazio, e eu fico esperando a boa vontade da regulação do SUS Fácil autorizar. Sabe quanto tempo demora? 12, 13 horas. Teve uma criança que eu arrumei o leito e ela morreu. E a regulação não autorizou. É inaceitável isso, gente. Não estamos falando de vida. Eu não consigo habilitar o hospital de Oliveira com a neonatologia, fiz o fluxo correto, eu não consigo a regulação autorizar a transferência e a criança morre. Como é que nós vamos fazer? Quantas crianças morreram com a falta desses leitos? Outro ponto importante, foi apresentado aqui pelo superintendente regional de Barbacena de Saúde. Existe um déficit de 382 leitos de UTI adulto no nosso Estado. Quantos desses, nos programas dos últimos cinco anos, o governo do Estado tem feito para habilitar? O exemplo de Barbacena, que, novamente, a Secretaria de Estado de Saúde não mandou nenhum representante para cá. Eu desmarquei a pedido da Secretaria, falando que não tinha um representante. Eu fui republicano em aceitar e remarcar. Quando eu remarco, não manda ninguém. Por que eu estou sendo tratado dessa forma? Porque eu estou falando, a minha função aqui é fiscalizar e eu mostro dados. Eu simplesmente quero fazer uma função de política pública. não pode fazer para o Lucas, porque, senão, ele vai melhorar politicamente na região dele. Deixa morrer. Esse é o sentimento que está dentro de mim. Por que nós vamos permitir uma situação dessa? Outro ponto que é importantíssimo a gente destacar. Ineficiência dos hospitais. A gente investe, 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 investe. Está lá, o Hospital de Itaúna. Não melhora em nada na oncologia. Tem mais de seis meses com o meu ofício, com a fundamentação técnica de que a Macroeste precisa de um terceiro serviço. Sabe por que eu não sou respondido? Porque está muito bem fundamentado, eles não conseguem negar para mim. Eu vou ter que entrar na justiça, vou estar conversando com a doutora Joseli para conseguir uma resposta. O hospital que atende 30% da sua meta anual está lá habilitado. Então, Fábio, eu fico completamente triste, triste, porque a minha função é mostrar um caminho. Eu só quero habilitação, eu não quero um centavo da secretaria. E eu estou vendo gente há 30, 60 dias aguardando radioterapia, primeira consulta. Os nossos números, as nossas apresentações, elas ficam sempre muito bonitas. Investimos isso. Mas, na hora que chega lá na ponta, a ineficiência dos hospitais, a falta de penalidade, ela sobrepõe o nosso trabalho. Fábio, o senhor está fazendo um excelente trabalho na secretaria. Só que a forma como eu estou sendo tratado, com todo respeito, um exemplo. Quais foram os critérios utilizados para contemplar os municípios com as UBS? A cada dia, você abre na rede social dos deputados, Gustavo Aladares, em conjunto com o deputado tal, conseguiu a liberação de 1,9 milhões para a construção da UBS. 2,2 milhões e alguma coisa. É político ou é técnico? Porque teve uma deliberação com critérios. Oliveira foi contemplada. Será que eu vou receber? São critérios técnicos. Não é possível que o Cosemes está entrando em fatores políticos para fazer esses encaminhamentos que têm que ser técnicos? É uma pergunta também. Outro exemplo. Oficiei à Secretaria de Estado de Saúde sobre a compra das seringas. Tem um pregão eletrônico que está... A Secretaria nunca comprou as seringas que estão sendo exigidas no pregão eletrônico. Ela é três vezes mais cara. Nós estamos falando do impacto de 60 milhões de reais. Mandei a ofício para a Secretaria de Estado de Saúde. Não fui respondido. Tem mais de mês. Oficiei o Ministério Público. A doutora Joseli já oficiou a Secretaria. Tem dez dias, se não me engano, que está para vencer agora. Por que disso? A Secretaria nunca comprou essa e está usando uma lei de 2010 eu protocolei um projeto de lei, passou pela CCJ para mudar essa exigência dessa lei, que ela faz o menor sentido exigir que compram a seringa de apenas um fornecedor que tem autonomia para vender no país inteiro. O trem vem da China. Três vezes mais caro. O que está acontecendo? Já pedi para colocar o meu projeto aqui na Comissão de Saúde, ainda não colocaram. Eu vou ter que esperar, talvez, perda de prazo para eu poder avançar com o projeto. Então, são esses critérios. Eu não quero prejudicar ninguém. Agora, não é possível que nós vamos ter que chegar a um ponto, quando eu for fazer audiência pública, ter que convocar o pessoal da CS. A única coisa que eu quero é informação para poder fazer o trabalho legislativo. Então, Fábio, a única coisa que eu gostaria era que eu conseguisse essas informações, eu sei do trabalho, sei o que é sério, mas a forma como eu estou sendo tratado é injusta. É por fator político, porque técnico eu estou mostrando, eu estou fundamentando, pegando o tabooin, a produção dos hospitais para mostrar a ineficiência deles, para ter um terceiro serviço. Estou conseguindo habilitações de vários novos serviços dentro do Hospital de Oliveira para alta complexidade, através do Ministério. Se me dá a possibilidade de trabalhar, nós vamos continuar. você viu, nós triplicamos o nosso valor do Valora Minas através do nosso trabalho, dentro lá do hospital. Então, foram várias perguntas, eu gostaria muito de entender a questão da neonatologia, a questão das UBSs, a questão da oncologia em Oliveira, por que está acontecendo isso. Obrigado. Agradeço ao deputado Lucas Lasmar. E agora, o indago do deputado Adriano Alvarengas, quer fazer uso da palavra? Quero sim. Perfeitamente. Obrigado, presidente, pela oportunidade, agradecer, por exemplo, nosso secretário Fábio, a pessoa que está mudando a história da saúde da nossa Emílio Gerais, que eu falo pela nossa região, fortalecimento dos hospitais, fortalecimento da saúde pública, eu não poderia deixar nesse momento também da vinda do senhor nessa casa e parabenizar e agradecer, dizer que a nossa região tem muito a ganhar com o seu trabalho, Minas Gerais tem muito a ganhar com o seu trabalho, eu gostei muito do que vi aqui hoje, das apresentações, da disponibilidade de mostrar um trabalho que talvez jamais existo pela nossa Minas Gerais. A sua equipe sempre acolhedora, sempre nas demandas, não dos deputados, mas sim do povo mineiro, atendendo, dando resultado, dando soluções e principalmente retorno que as pessoas precisam. Às vezes, a gente traz uma demanda do interior e as pessoas, às vezes, não sabem da importância que é o retorno dessas demandas para que as pessoas que estão lá em Ponte Nova, em Rio Casca, em Real Soares, em Piedade Ponte Nova, e isso vocês têm tido um olhar e um atento muito importante. Então, a vocês, pode ter certeza que sou muito agradecido por esse ano ao lado de vocês. Conquistamos muito, não só a nossa região, mas tudo que foi para uma região foi para todas as regiões e é isso que temos que ter. Políticas democráticas, políticas públicas, políticas sem olhar partido, sem olhar se a região é de um deputado A ou um deputado B, mas sim que a dona Maria, com o senhor João, está lá precisando de ser atendido, de ser acolhido. O Valora foi simplesmente um alento e um desafogo para os hospitais. Os hospitais estão passando por momentos difíceis, muitos hospitais pensando até em fechar as portas e com o Valora isso aí deu sim um conforto, deu um respiro, deu um sinal assim muito grande de sobrevivência do nosso SUS em Minas Gerais. Então, parabéns, Fábio, parabéns, Arlen, parabéns, Lucas, por essa comissão da saúde, essa comissão que contribui muito para essa casa, para o estado de Minas Gerais. Quero parabenizar nosso deputado estadual, Dorgal Andrade, em nome da sua família. Fomos, há 60 dias, inauguramos em Anaguari, o Hospital da Sagrada Família, que estrutura, e no decorrer da viagem perguntamos para o secretário Fábio, qual que é hoje o hospital do interior mais equipado? Falou, só esse que nós estamos indo inaugurar agora. Então, a gente tem pessoas como a família do nosso deputado Dorgal que acredita na saúde pública, que investe na saúde pública, sem dúvida, isso ajuda muito todos nós, mineiros e mineiras, e com o Dr. Fábio, com o nosso mandato, com o nosso apoio, com a nossa dedicação, se tiver que cobrar também, vamos cobrar, porque sabemos que vocês têm a humildade de ouvir e de, com certeza, solucionar todos os nossos problemas. Obrigado, deputado Adriano Alvarenga, pela sua participação aqui na Comissão de Saúde. Agora passamos a palavra para o deputado Dorgal Andrada. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos demais membros desta comissão, deputado Alvarenga, todos aqui que acompanham a mesa, senhor secretário. Serei muito breve, eu gostaria de dizer que eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto durante este ano o trabalho do secretário Fábio e queria dizer que existem duas vertentes do seu trabalho, secretário, que me agradam muito e vejo com muito bons olhos. O senhor é um secretário extremamente técnico, extremamente aplaudido pelo ramo da medicina onde o senhor atuou durante toda a sua vida. Não é à toa que o senhor foi escolhido pelos demais secretários dos outros 26 estados para participar e chefiar esse conselho dos secretários. Se não tivesse essa liderança e esse conhecimento técnico, o senhor não teria sido escolhido, então esse é um mérito seu. E, ao mesmo tempo, é um secretário que faz a boa política, está disposto a ouvir os deputados, disposto a ouvir a Assembleia Legislativa, sempre presente aqui quando convidado nesta casa, sempre atento em receber mensagens e atender o telefone e ouvindo, talvez seja por ter tanta abertura em ouvir prefeitos, vereadores e os demais representantes, que o senhor tenha acertado tanto. Então, isso é aqui um elogio que faço de público com muito orgulho em dizer que, além de tudo isso, o senhor ainda é presente no interior de Minas Gerais, que não é fácil. Quem acompanha sabe que o senhor, assim como a maioria aqui de outros secretários, deputados, tem uma família, o senhor tem filhas, o senhor tem esposa, e o senhor consegue conciliar isso, mas muito presente no interior. Isso faz com que o senhor tenha esse contato e que o senhor consiga absorver aquilo que, de fato, o interior precisa, que é o principal. É claro que a região metropolitana precisa de muito, mas aqui existem vários olhos atentos à região metropolitana. E o interior do Estado precisa dessa atenção. E não foi sempre e não é sempre que os secretários conseguem fazer esse brilhante trabalho que o senhor faz. Aproveito para estender os cumprimentos a esta comissão, que, através da presidência do deputado Arlen Santiago, tem feito também um trabalho exemplar de estar presente nos municípios, de levar audiências públicas, deputado Arlen, aos municípios, ao interior, para também levar o nome da Assembleia para mais perto daqueles problemas do dia a dia. A gente sabe que a vida acontece, deputado Alvarenga, no município. Então, é muito importante que a gente tenha o contato direto com os municípios para a gente saber as reais demandas e buscar soluções. Cumprimento também toda a equipe do secretário que está aqui presente. Aproveito para estender os cumprimentos e dizer que a gente sabe que o senhor trabalha, consegue fazer esse bom trabalho também, devido a uma equipe técnica que está por trás e tive a oportunidade de conhecer muitos deles. Então, leve meus cumprimentos a toda a equipe técnica da secretaria. E dizer, deputado Alvarenga, que agradeço as suas palavras em relação a esse investimento, a esse hospital. E aproveito para dizer que a gente só teve coragem de investir realmente na saúde pública, que vai trazer um resultado muito bom para os mineiros, porque a gente confia no atual governo, na gestão Zema, e a gente sabe que aquilo que a gente investir, a gente vai conseguir trazer um retorno para a população, que a parte burocrática tem que ser cumprida, mas é um governo sério que nos direciona, que nos abre as portas e nos demonstra o caminho. Então, é muito bom a gente ter que empregar a nossa energia no trabalho e no esforço, e não naquelas nuances e, às vezes, naqueles detalhes burocráticos que em muitos outros governos ficam embargados. Então, quero agradecer as suas palavras, deputado Adriano, e te parabenizar pelo seu trabalho aqui na Assembleia e na Defesa da Saúde. Essas são minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Dorgal, que, apesar de vir pouco nessa nossa comissão, quando vem, sempre contribui muito, como foi aquela audiência que nós pedimos para ver a questão de leitos de UTI da cidade de Barbacena, onde estava uma falta de leitos e sempre vai estar, nunca vai ter a quantidade de leitos necessários para atender a todos, mas que, através do seu trabalho, foram conseguidos dez leitos de UTI em Barbacena, no Hospital da FEMIG, para diminuir o caos. E aqui também, através de uma ideia sua e nossa, ficou com que a policlínica, que atuou tão bem na época de Barbacena, que atuou tão bem na época da pandemia, ela tem algumas falhas estruturais e ela parou o serviço e, para ele voltar, tem que ter uma assinatura de um funcionário de carreira, da vigilância sanitária, que, então, tem que botar a assinatura dela, por mais que seja necessário, de que aquilo está correto ou não. Então, nós demos a ideia de que a direção da policlínica entrasse com um pedido no compor, chamando, inclusive, essa comissão de saúde do Ministério Público, para que lá, se for o caso, o Ministério Público autorize a Secretaria de Estado da Saúde a poder autorizar, mesmo em desacordo com o que está nas normas, mas que possa voltar essa UTI ou não, desde que esteja nas normas. Então, nós estamos vendo que, de qualquer jeito, o povo de Barbacena já tem mais dez leitos que foram habilitados. E aí, secretário, vamos passar para o senhor as respostas, inclusive agradecendo a maneira como o senhor foi eleito presidente do CONAS e a maneira cordial, amena, sem lacração, que o senhor tem com o Ministério da Saúde. Inclusive, eu ouvi, ouvi o próprio secretário Eulvécio, lá do Ministério da Saúde, que vem fazendo um excelente trabalho, junto com vossa excelência, para melhorar a saúde de Minas Gerais. Então, facilita essa questão disso aí. O senhor é uma pessoa que não é ligada ao partido do pessoal que manda hoje no Ministério da Saúde, mas trata com muita cordialidade e consegue excelentes resultados dessa maneira. Obrigado, presidente. Então, eu queria, primeiro, agradecer as palavras dos deputados em termos gerais, tirando umas dúvidas aqui. Primeiro, sobre as órteses, pode, se você quiser responder algum outro ponto, mas se o Arlen quiser que a gente responda em outro momento, você fala. Mas, em relação às órteses, são as órteses das pessoas com deficiência física, mas as próteses vinculadas às cirurgias estão contempladas no componente de SH da tabela do Opera Mais. Então, isso é importante também, porque, quando a gente fez uma nova tabela do Opera Mais, nós consideramos ali o SP, que é o serviço profissional, o SH, que é o serviço hospitalar. Por que nós não aumentamos a OPM? A OPME, nós aumentamos no SH, porque, se eu aumentasse lá na OPM, eu ia inflacionar o mercado, porque eles iam querer trabalhar com o mínimo daquilo, e a gente sabe que tem um hospital que paga menos pelo volume. Então, nós jogamos este componente OPM dentro da SH. Então, o hospital que compra OPM, ele recebeu um recurso a mais vinculado à valorização do mercado. Então, é importante nos hospitais entenderem que está contemplado ali este valor. Está indo embora? Você está indo embora? Não, não. Se não, eu já agradeço vocês antes. Não, não. Só o Adriano. Agora você está voltando. Ah, então está. Valeu. Obrigado. Então, essa acho que a dúvida mais ficou na minha apresentação, mas as outras dúvidas eu acho que a gente vai respondendo da maneira que o senhor quiser que a gente o faça. Eu quero, em termos gerais, falar muito do que o deputado Lucas falou. E, deputado, eu entendo muito a sua visão e preocupação, a sua visão e preocupação, porque realmente a Assembleia provavelmente estava acostumada com ações dos secretários muito vinculados a decisões políticas. E aí, essa desconfiança que você tem, eu tenho compreensão dela, porque historicamente é o que acontece, o que acontecia. E o governador Romeu Zema, quando me pediu para assumir esse cargo, ele me exige que faça sempre o certo. Obviamente, essa desconfiança de achar que eu atendo melhor deputados da base, não da oposição, isso também, este imaginário deve acontecer, porque era assim que acontecia. Era assim. Mas eu não tenho nenhuma distinção. Obviamente, o meu telefone toca o tempo todo e, quando eu não consigo atender, eu retorno à ligação, independente do deputado, eu sempre tenho um respeito enorme pelo papel de vocês. Em relação aos ofícios, até eu tenho um número, são 76 ofícios que o senhor me mandou este ano, e foi o deputado que mais mandou ofício para nós este ano. Dos 76, nós respondemos 53. Dos 23 restantes, 20 são sobre o pagamento do acordo da dívida, que nós mostramos o processo, como está transparente, e a Poliana, em especial, junto com a nossa equipe, vem fazendo lives, e reuniões para explicar. Então, realmente, são muitos ofícios. Nós estamos na busca de ter um tempo de resposta o mais rápido possível. O Arlen também é uma pessoa que nos manda muito ofício. A gente tenta responder o máximo possível, mas, pelo menos, a gente tenta responder de forma, a curto prazo, o mais rápido. Mas, é dos seus ofícios, a maior parte já foi respondida. Peço compreensão, porque são muitos os ofícios este ano que nós estamos recebendo, mas nós estamos tentando cumprir isso tudo. Então, da oncologia. A oncologia, nós já respondemos dia 4, então, deve estar chegando para o senhor, nós respondemos dia 4, eu recebi aqui essa informação, que vai para o comitê gestor da CIB, para discutir, porque tem que ser aprovado no comitê gestor, para ir para a CIB, para aprovação. Então, o pleito de oncologia de Oliveira já está no comitê gestor, vai ser pautado no comitê gestor da CIB, foi respondido isso, que é lá que é o fórum de discussão sobre o pleito, que ele é pertinente, então, já está no comitê gestor. Em relação a ser técnico ou não, com os êmbros ou não, só para lembrar, Oliveira saiu de 2,4 milhões para 6,3 milhões o financiamento do hospital. Isso só acontece porque nós não distinguimos de forma nenhuma qualquer agente político nessas políticas públicas. porque o hospital de Oliveira realmente vem se destacando positivamente e ele merece esse recurso porque ele está fazendo. Isso só demonstra que não existe nenhuma interferência política nas nossas ações. Agora, em relação às UBSs, vocês são agentes políticos fundamentais nas UBSs, porque vocês que vão lá para o município e falam se está sabendo da resolução, se inscreva na resolução, vocês dão apoio técnico também. Então, vocês têm, sim, que anunciar as UBSs. Agora, os critérios são técnicos. Todas as UBSs de ampliação, todas, 100% são pagas e foram aprovadas pela engenharia, todas. Mas não tem como vocês, deputados, não fazerem parte deste anúncio, porque vocês são a ferramenta de ir lá no prefeito e falar, prefeito, você não pode perder essa oportunidade. É isso que acontece. A qualificação, que são as outras UBSs, tem uma ordem de qualificação muito clara em resolução. Então, a ordem será respeitada conforme os critérios. Mas o papel dos 77 deputados é este mesmo, fazer estes anúncios e isso faz parte do nosso dia a dia. Em relação às seringas, é uma lei, até do nosso deputado do Arlen Santiago, eu já tinha passado isso para ele, vocês têm que entender que o gestor de saúde pública, ele fica entre o que ele acha realmente que precisa ser comprado e uma lei que determina que tem que ser comprado. Então, é uma discussão ampla que a gente já tem e a gente fica muito feliz dessa adaptação da lei, porque a gente entende que a seringa retrátil em relação a risco de pérforo cortante, se for necessário, é muito mais em ambiente hospitalar do que em vacinação, mas a lei não distingue isso, fico feliz dessa atualização, o deputado Arlen também, nós já conversamos sobre isso, ele concorda com isso, a lei, à época, foi pensando no ambiente hospitalar e a gente está de acordo com a melhoria dessa lei e é para isso, obviamente, que serve. Sobre Barbacena, nós tivemos uma audiência, o deputado Dorgal me ligou, é no dia 29 de novembro, e a audiência que o senhor marcou na Comissão de Direitos Humanos foi dez dias depois, praticamente, da mesma audiência do mesmo tema, então não é porque nós não consideramos a importância, foi uma audiência da Comissão de Saúde que foi realizada e o deputado Dorgal acompanha isso há muito tempo, Barbacena, fizemos reuniões sobre o tema, estamos juntos querendo resolver, mas, vamos lembrar, nós ampliamos em mais de 650 leitos de UTI no Estado entre antes da pandemia e depois, e vou falar, isso eu falo com toda a propriedade, o país inteiro conseguiu manter cerca de 7 mil leitos de UTI por uma atuação muito intensa, minha, junto com o deputado federal Diego Andrade, porque não iam fechar todos, e nós conseguimos colocar junto com o deputado Hugo Leal do Rio de Janeiro no orçamento de 22 e nós conseguimos manter mais de 600 leitos, de 2.072 leitos mais de 600 leitos. Então, nós temos uma rede hoje muito maior. E a RDC da Anvisa, que define as normas de funcionamento, nós não temos autonomia, e como o deputado Arlen falou, eu não posso rasgar regra, não sou eu que faço regra. E as regras existem e não são à toa. Então, hoje a taxa de ocupação de leito do CTI no Estado é menor do que 70% a geral. Ou seja, leito do CTI nós temos. A questão é, como você mesmo falou, trabalhar nos hospitais para aceitar os pacientes, porque a regulação intermedia entre quem pede a vaga e quem tem a vaga. E nós temos dificuldades em vários hospitais, sim, de admitir pacientes. Mas nós queremos mais leitos? Queremos. Nós vamos buscar? Vamos, mas a questão da policlínica, o deputado Dorval que está junto neste pleito, muito assiduamente, nós vamos achar uma solução, nós temos um compromisso de achar uma solução, mas vamos lembrar que São João do Rei aumentou leito, Barbacena aumentou, Congonhas reabriu 10 leitos, temos hospital regional de Conselho da Faete com mais leitos do CTI, então nós estamos planejando. Obviamente, temos vários problemas, gente. Nós não vamos consertar uma saúde pública de uma hora para outra, mas eu queria ver o deputado Lucas dizer que nós fizemos algumas reuniões, eu me coloco sempre à disposição da Assembleia, se tiver algum pleito específico, eu realmente tenho uma dificuldade de agenda, quando os deputados me pedem vaga de agenda, a primeira resposta é daqui a dois, três meses, porque a agenda está muito complexa, porque eu tenho que rodar o interior, eu sou presidente do Conas, e tenho que estar na secretaria, mas qualquer coisa, você tem meu telefone e a gente marca, e eu não gosto de forma nenhuma de ser inacessível, meu papel vai ser acessível e não há nenhuma diferenciação em relação à forma que eu respeito os 77 deputados daqui. Queria, em termos gerais, então, deputado, se você tiver alguma das outras perguntas que eu não respondo. Ah, da neonatal. A neonatal, nós temos uma análise vinculada à população, eu não tenho a resposta agora, viu, deputado Lucas, mas vamos analisar, porque a maternidade de Oliveira virou uma maternidade importante ali para a nossa região, e um pleito que nós pedimos, que queríamos que Oliveira, já que o senhor está aqui aproveitando, e nós não conseguimos a adesão do Hospital de Oliveira, é uma rede de queimados que nós criamos no Estado, e é uma rede muito bem financiada, e vocês estão tendo ali um crescimento muito grande em alta complexidade. Então, nós teremos uma nova rodada no começo do ano, mas já deixo aqui o nosso desejo do Hospital de Oliveira ser uma referência em grande queimado para aquele território importante, é um financiamento robusto que nós temos, e neste outro momento que deve acontecer em fevereiro, o senhor interceder junto lá com os nossos, com os nossos, com os gestores, com o município e com os gestores da gente ter lá em Oliveira uma referência de grandes queimados. Mas a UTI neonatal, o 5, o 5, isso tudo são parâmetros técnicos e não existe nada que não seja técnico, mas eu não tenho a resposta aqui, eu te garanto que daremos essa resposta a curto prazo, por que não conseguimos estes leitos vinculados à UTI neonatal, está bom? Ou UTI pediátrico ou neonatal? Neonatal, certo? É pediátrico, ok. Não, é neonatal. Neonatal mesmo. A Oeste tem 22 leitos de falta, aí o ponto de baixo aderiu, a gente também aderiu, mas a gente não teve resposta. Deixa que eu vejo essa resposta para a gente dar essa o mais rápido possível. secretário, eu acabei essa semana me lembrando um pouco mais da Poliana. A Poliana, como a maioria dos seus cargos de confiança, são de funcionários efetivos, de maneira que o senhor não saiu levando os amigos para os cargos lá na secretaria. Então, aqui mesmo, por exemplo, a gente vê a Poliana efetiva, a Camila ali efetiva, o Luiz Fernando efetivo, o Marcílio e tantos outros que fazem aí esse trabalho de te ajudar a que essas políticas sejam implementadas. E a Poliana até me lembrou uma época em que o Sábio Sousa Cruz era o secretário de Saúde. E o Sábio é um grande amigo e passava um aperto danado porque o governador não mandava o dinheiro para ele. E aí eu brigava com o secretário anterior porque ele vinha aqui e tentava botar a peneira, tapar o sol que nós vamos fazer e estamos fazendo aquela história. E quando o Sábio entrou, acho que até botaram o Sábio lá, um dos motivos talvez seja pela grande amizade que eu sempre dediquei a esse companheiro, aí a Poliana veio um dia fazer a prestação de conta. Aí ela chegou aqui, eu preparado para poder questionar, ela falou, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos ter porçamento do ano que vem, 5%, não vou botar, o Sábio não vai botar mais porque sabe que o dinheiro não irá, era desse jeito, então vai fazer o que é a realidade. E aí eu falei, meu Deus, me tirou o direito de poder questionar, falar qualquer coisa, porque... Não, falou a verdade, do que era possível, e hoje nós vemos a situação diferentemente. Então, nós vemos isso e a questão dos seus funcionários, são de carreira e acho que eles têm trabalhado muito bem, têm tentado nos atender da melhor maneira possível. Então, indago da senhora deputada, se tem alguma coisa para poder falar. Deputado Dorgão? Presidente. Deputado Lucas? Fábio, existem duas coisas aqui. Eu me senti contemplado na questão da oncologia, deixa eu olhar a questão da neonatal. Além de queimados, a gente tem o interesse de levar para a Oliveira, mas que a gente consiga também a oncologia. Naquela reunião a gente falou que a gente quer fazer a sonificação do serviço, se a gente conseguir fazer a sonificação, a gente tem o interesse de fazer essa expansão. Hoje eu estou colocando emenda parlamentar, nós vamos construir um prédio de 12 andares lá em Oliveira, como se fosse um outro hospital em metros quadrados para a gente poder abarcar novos serviços de alta complexidade. Eu tenho discutido muito com os deputados aqui da casa, existe uma legislação ou algo que a gente possa fazer para ajudar o senhor, para a gente resolver essa questão do home office, dos médicos da regulação do SUSFACIO? E talvez o Arley, junto com o Dorgal, a deputada Lude, a gente consiga achar, porque a gente também sabe da dificuldade que o senhor tem sobre gestão. Eu fui secretário, eu sei o tanto que é difícil você construir algo que faça essa exigência. Então, é o seguinte, Dorgal, eu recebo todos os dias 10 pedidos de transferência do SUSFACIO. E aí vem essa questão que o próprio Fábio falou. Tem estrutura, tem o leito, você já conversou com o hospital que ele aceita, o hospital já ligou na regulação e às vezes demora horas e perde a vida. Nós podemos tentar construir algo para que, nesse sentido, a gente faça que eles trabalhem presencial. Por exemplo, ou então a gente unificar junto à regulação do próprio SAMU, que já é 24 horas, se você liga lá, eles estão lá, já tem uma estrutura, talvez a unificação delas. é realmente esse trabalho administrativo que a gente pode salvar vidas. Ainda mais que o senhor falou que 70% dos leitos de UTI não são ocupados. Então, vem esse aspecto. Só queria deixar um ponto. 30%, não? Que não são. 70% são ocupados. Falei errado. Perdão. Um outro ponto que eu olhei pelo portal da transparência, o meu assessor, ele até fez ao contrário do que eu pedi. Eu pedi ele para começar pelos municípios com a população maior, mas, desde o acordo que foi feito com a AMM, dos 220 primeiros municípios na ordem alfabética, já temos uma dívida no portal da transparência de 2021, 2022, 2023, de 220 municípios, 252 milhões de reais. Existe previsão de pagamento? A gente sabe que de 2020 para trás, dezembro de 2020 para trás, foi feito o acordo da AMM, mas está gerando dívida dos municípios, do Fundo Estadual de Saúde com o Fundo Municipal de Saúde, aí na casa de 253 milhões. Se eu tivesse começado pela população as cidades maiores, a gente acredita que chegue aí na casa de quase um bilhão de reais. Se existe uma previsão, porque a gente fez o cálculo. A diferença do empenhamento para o pago. Bom, deputado Orgão? Bom, encerramos aqui a participação nossa, dos deputados, aí o senhor vai terminar e nós encerraremos a reunião. E aí, dizer, doutor Fábio, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença, da sua equipe, e pelos programas que têm sido desenvolvidos. Agora mesmo, eu estou desenhando, eu vi o senhor falar aí, que não adianta fazer só a mamografia, concordo plenamente, fez a mamografia, tem que ir para a biópsia, por isso que eu estou desenhando algumas ideias para passar para a sua equipe, ainda esse ano, na questão das biópsias. Há algum tempo atrás, foi feito um programinha, e eu até procurei o rapaz que usava esse programa, acho que era Heitor, o nome dele, alguma coisa assim, ele faleceu. E o programinha era muito simples, todas as mamografias do Estado eram feitas e colocadas num programa que todos os Unacons tinham acesso a isso. E aí, dentro do raio de ação de cada um, aqueles que queriam faziam a biópsia. E se a biópsia fosse feita em até 30 dias, e depois da biópsia, em 30 dias, aquele paciente estivesse, aquela paciente estivesse em tratamento, havia um incentivo bem generoso para essas biópsias. Então, alguns, como, por exemplo, o pessoal lá do Lael Varela, o Dilson Godinho, que acreditavam que o Estado iria cumprir, que o grande problema é que nós tivemos o governo Pimentel e a gente não acreditava nas coisas, falava, mas não cumpria. então, aí, a gente viu essa questão sendo cumprida um pouco antes, depois é que parou, e, com isso, a gente viu que todos faziam essa biópsia, porque o próprio Naconte tinha vontade de que aquilo fosse feito. Aí entrou o governo Pimentel, não pagou o que tinha sido feito no último trimestre, e aí desandou tudo novamente, mas vamos desenhar e vamos te mandar. o senhor com a palavra, e aí nós terminamos a nossa... Obrigado, presidente. Então, só respondendo o finalzinho aqui, do deputado Lucas, susfaço, Lucas, nós vamos fazer uma... Nós estamos reestruturando a regulação este ano, de 2024, é um projeto estratégico nosso. Nós temos... O problema hoje é a falta de médico. O salário dos médicos da regulação é metade dos da FEMIG, por exemplo, que também já é ruim. Então, nós temos um problema hoje que tem que ser efetivo, que é a autoridade sanitária, e a gente tem a dificuldade de termos os médicos. Então, nós vamos fazer uma reestruturação do modelo de se fazer, da forma de se fazer, da expectativa que a regulação seja transformada a partir do ano de 2024, muito com inteligência artificial, para ser mais rápido entre o pedido e a tomada de decisão. Dependendo menos... de menos tempo de cada um dos profissionais, e a gente hoje tem uma dificuldade de termos a quantidade de pessoas suficientes. Então, qualquer ação vinculada a um esforço nesse sentido pode gerar ainda uma piora grande em relação ao nosso serviço. Sobre a dívida, só para lembrar, nós sempre temos restos a pagar que viram ano, restos a pagar processado ou não processado, mas, obviamente, pela ordem cronológica, nós temos que pagar sempre dívidas mais antigas. Então, tem algumas dívidas que pagaremos sempre antes de outras. Mas, essas dívidas, na verdade, dívida não, o que foi empenhado, muitos medicamentos são empenhados, só que aí depois, em outro ano, é liquidado e é pago. Então, isso é comum, todo ano, cerca de 800 milhões de reais, nós temos aí... O que tem ficado em restos a pagar é por questões administrativas mesmo, processo de execução da despesa, não por falta de financeiro. Isso, então, isso fica tranquilo que você vai ver que a dívida que vai ser inscrita no começo de 2024 é diferente da dívida inscrita em 2023, porque a gente vai pagando, porque restos a pagar é medicamento, a gente pede fornecimento de seringa, a gente empenha, ele vai virar o ano como restos a pagar não processado, porque eu só vou liquidar e pagar na entrega. Então, a gente sempre vai ter esse giro, mas não falta financeiro, nós estamos com financeiro acima do orçamentário por pagamento da dívida, mas, obviamente, as dívidas de 21, de 20, são mais recentes, porque nós estamos pagando de 15, 16, 17, esse é o comum. Então, eu vou pedir para o senhor mandar de novo, nós não localizamos o ofício da neonatologia, eu vou pedir, se o senhor não se importar de mandar, de pedir para a sua equipe remandar para a gente fazer essa resposta. E, por fim, eu, presidente, eu queria, eu queria muito aqui agradecer a oportunidade, eu queria cumprimentar o Renato também, não é, Renato? Renato é um companheiro aí do Sinti Saúde, nós sempre estivemos juntos desde a época da FEMIG, obrigado por você estar aqui, viu, Renato? Mas, falar, presidente, que é a oportunidade de estar aqui para prestar conta, mas também para agradecer. Então, assim, queria agradecer à Comissão de Saúde, inicialmente, então, no seu nome, da Ludi e do Lucas, porque cada um de vocês fazem a diferença na saúde pública, viu, Ludi? Vou falar de Patos de Minas em especial, você na Santa Casa, junto com o prefeito Falcão, vocês foram muito corajosos no que vocês fizeram e está salvando vidas, Lucas, na sua atuação em Oliveira também, um hospital que está fazendo a diferença muito na Macroeste, agradecimento do Orgal, o hospital que você conduziu lá em Araguari, ele vai ser uma referência estadual e é transformador aquilo. Então, um agradecimento por você ter investido na saúde e você, ali, um grande defensor, a resolução de tomógrafo não saiu à toa, a oncologia não vem crescendo à toa pela sua atuação, é não, a Comissão de Saúde queria agradecer. Mas queria agradecer em especial à Assembleia, no nome do nosso presidente Itadeuzinho, por ontem, especialmente, o adiamento da RF, falo aqui em nome do governador, a saúde só tem o financeiro, porque nós estamos aí, obviamente, com um esforço grande do orçamentário e a receita e a despesa estarem empatadas, é um compromisso do governador, ele fez isso, mas eu sou privilegiado do secretário de saúde, assim como o Igor, de educação, e temos o financeiro para a educação e para a saúde. E, certamente, esse pagamento imediato da dívida seria catastrófico para essa conta, porque o financeiro, parte dele seria pagar a dívida. Então, agradecer ao nosso presidente Itadeuzinho por ter feito essa articulação, estamos muito esperançosos, como governo, de achar uma solução definitiva para essa dívida. E queria agradecer também a Lei Complementar 171, que nosso decreto, eu conversava com o Itadeuzinho semanalmente, para que o nosso decreto fosse aquilo que era a expectativa da Assembleia. E aí, a Poli, que liderou esse processo, nós fizemos um decreto que permite transpor e transferir recursos, ou seja, mudar o objeto. Isso dá ao município uma autonomia financeira superimportante. E vale a pena destacar. já podem utilizar o recurso porque foi ampliado o prazo até final do ano que vem para fazer o processo, ou seja, municípios. Então, deputados, passem isso no grupo de vocês, de deputados. A atenção aos prefeitos, utilizem o recurso, não deixem ele parado para o que for melhor para cada um dos municípios. E também, emenda 114, viu, deputado Arlen, permite ano que vem as emendas, as emendas, transferência de emendas estaduais para os hospitais filantrópicos. E isso é superimportante para dar sustentabilidade a estes hospitais. E, por fim, falar com vocês que nós conseguimos aprovar na CIB a descentralização de gestão dos 853 municípios. Então, todos os municípios, até meados do próximo ano, estarão plenos. isso significa que eles terão autonomia administrativa, orçamentária, para que as políticas do Estado consigam investir melhor o seu recurso. E aí, mais uma vez, falando a vocês, deputados, é muito importante vocês, nós vamos capacitar, a SESO vai capacitar junto com o COSEMES, mas é muito importante vocês, deputados, com essa vivência, essa expertise, levar para eles que não se pode perder essa oportunidade, porque o Opera Mais paga adiantado para o pleno, o Valora paga adiantado para o pleno, então, o fluxo de caixa vai ser muito melhor para estes municípios. Então, por fim, agradecer a oportunidade em meu nome, em nome da Poli, que falou muito pouquinho, mas ela ia falar bem melhor do que eu, se ela fosse falar, a toda a equipe da Secretaria Estadual de Saúde, que nós estamos aí trabalhando muito com respeito enorme a esta casa. O Dorgal falou nas palavras dele, mas eu sou técnico, mas eu tenho uma sensibilidade política grande, porque eu entendo como esta casa me ajuda no meu trabalho. Eu não vejo essa casa como um dificultador, pelo contrário. Para mim, a minha vida é muito mais fácil trabalhando em conjunto com vocês. Eu queria, então, agradecer essa forma respeitosa e propositiva que temos tido no decorrer desse processo e certamente não será diferente no próximo ano. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a deputada Luiz Falcão, deputado Lucas Lasmar, deputado Dorgal, deputado Adriano, que esteve aqui, deputada Chiara Biondini, a Poli, ao Luiz, à Camila, ao secretário. E estamos aí analisando. O secretário nos procurou com relação a essa questão das seringas. O intuito da lei foi para que o funcionário, principalmente o hospital, ele não tivesse a quantidade de problemas que estão tendo, que é uma seringa que é retrátil, ela faz, usa, ela não pode ser usada outra vez. Então, não vai ter essa necessidade. Mas o secretário também colocou para a gente a questão de vacinas, que não tem necessidade desse tipo de seringa. Então, nós queremos proteger o servidor da saúde e onerar o mínimo possível. Agora, muita coisa realmente onera, mas dá garantia de um trabalho melhor. Cumprida a finalidade da reunião, encerro os trabalhos desta comissão hoje. e aí o o o o o o o o o